Cuidar do futuro e garantir a segurança da família é prioridade e nós sabemos disso. Então, quando o assunto é seguro de vida, nós oferecemos duas opções para você escolher a que mais se adequa às suas necessidades. A primeira é para você que gosta de praticidade. Em poucos cliques, você escolhe um dos planos existentes e a contratação é na hora. E se você quiser algo ainda mais customizado, existe a opção de contratar um seguro de vida personalizado com a ajuda do seu assessor. É só chamá-lo no app ou no site. Ele vai analisar as suas necessidades de vida e apresentar a solução ideal para o seu perfil, auxiliando na contratação com uma consultoria especializada. E por que contratar um seguro de vida? Pense na tranquilidade e na proteção que você e a sua família podem ter. Os nossos seguros envolvem desde coberturas tradicionais, como em caso de morte e doenças graves, até proteção de renda em caso de acidentes, restituição de despesas hospitalares e algumas assistências profissionais gratuitas, como nutricionais e de acompanhamento psicológico. Seja como for, aqui você se protege ao garantir diversos serviços de forma simples e descomplicada para você e para a sua família. Se você tiver alguma dúvida, fale com a gente no chat do app e contrate o seu seguro de vida agora mesmo. Legenda Adriana Zanotto